Oi, minha gente! Tudo bom? Seja bem-vindo ao meu canal. Prazer! Pra quem não me conhece, eu sou Rayane Lima, dona aqui do canal Crochê da Rai. Eu estou no ramo do crochê há oito anos, então, decidi criar um curso pra ti, no qual eu vou te ensinar do zero ao intermediário. Então, você vai aprender a fazer laçada, pegar na agulha e vai sair de lá sabendo fazer as suas próprias peças em crochê. E nesse curso também temos aulas bônus, temos um grupo VIP, no qual eu vou instalar pra te auxiliar, pra te dar mentoria, tirar todas as suas dúvidas. Então, essa é a hora. Por quê? Porque esse mês nós estamos com 30% de desconto. Sim, você não ouviu errado. Estamos esse mês com 30% de desconto, utilizando o cupom INVERNO30. É só você colocar lá na hora da compra e você já vai ganhar 30% de desconto. Gente, essa é a hora, tá? De você adquirir o seu conhecimento e ser a sua própria chefe, fazer os seus horários, ter uma renda fixa ou extra, tudo vai depender de você. Então, vou deixar aí no primeiro comentário fixado o link do meu curso e também vou deixar na descrição do vídeo. O primeiro link na descrição. Clica aí, dá uma olhadinha lá, aceitamos cartões de crédito, tem tudo explicado no site. Vamos então pro nosso vídeo. Gente, já tô aqui com a minha laçada na agulha, tá? E a gente vai subir agora a nossa louça. Eu venho aqui em qualquer ponto, pode ser desse lado menor ou desse lado aqui maior, tá bom? E aí, ó, sabe esses pontos que a gente acabou de fazer? A gente vai trabalhar neles. A gente não vai trabalhar assim, tá? A gente vai trabalhar assim, ó. Todos esses pontos aqui, tem essa argolinha aqui atrás, ó. Deixa eu pegar a agulha menor pra mostrar pra vocês. Ó, todos esses pontos tem essa argola aqui, né, ó. Esse aqui tem, esse aqui também tem, todos esses pontos tem. Então, como é que eu vou trabalhar? Eu vou pegar por dentro do ponto, ó, vou fazer isso aqui. E aí, ó, vou passar aqui dentro dessa argola de trás, que eu acabei de mostrar pra vocês. Ó, peguei aqui a minha agulha e passo aqui assim, sem segredo. Aí, venho e faço um ponto baixo. Mais uma vez. Venho aqui, ó. Ó, passo. Ponto baixo. Ó, venho aqui dentro, dentro do ponto assim. E aí, ó, já passo lá por trás e faço um ponto baixo. Peraí, esse aqui eu passei errado. Passo por dentro, ó. Tá vendo? Puxo o fio, faço um ponto baixo. E assim eu vou fazer, gente, por toda essa minha carreira, sem segredo. Passo o fio e faço um ponto baixo. Passo o fio e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazendo, tá? Ó. Passo o fio. Nos cantos normal, não vou fazer nem aumento e nem diminuição nos cantos, tá? Vou só passando o fio e fazendo um ponto baixo. Olha só. Tem umas pontas que dá mais trabalho que outras. São mais finas, aí dá mais trabalho. Tá vendo? Ó, cheguei aqui nesse outro canto. E aí, eu vou fazer também normal. Passo e faço um ponto baixo. Aqui também, ó. Passo por dentro dos dois e faço um ponto baixo. Sempre se certificando, gente, que tá passando por dentro dos dois, tá bom? Dos dois fios. Que é pra bolsa ficar bem firme. Ó. E aí, ó, já vai subindo, tá vendo? Então, eu vou dar continuidade, fazer aqui por toda a volta. E no finalzinho da carreira, eu retorno com vocês. Bom, gente, carreira finalizada. Olha só. Já começou a levantar a nossa bolsa. Não se preocupem por ela estar assim, tá bom? Não tem problema. A medida que você for subindo as carreiras das laterais, da lateral, melhor dizendo, das laterais. Não, pera. A medida que você for subindo as carreiras, ela vai encorpando e vai ficando retinha. Não se preocupe, não. Tá certo? Cheguei aqui. No último ponto. E aí, fiz o ponto baixo aqui nesse último ponto, certo? Vou tirar a agulha e vou fazer o seguinte. Vou passar, sabe esse meu primeiro ponto aqui, ó? Vou passar a agulha de trás pra frente. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Venho nesse ponto aqui atrás. Peraí que eu peguei no ponto errado. Ó. De trás pra frente dentro do ponto, tá, gente? Não é, ó, deixa eu explicar pra vocês. Não é aqui não, ó. Ó, tá? Não é nessa parte aqui não. É dentro do ponto, ó. Peraí. Sabe esses dois, essas duas, esse vezinho que tem aqui, ó. Tá vendo? Eu vou passar por dentro dele. Deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo? E aí, esse meu fio aqui, vou puxar e deixar ele um pouquinho grande. Vou puxar ele lá para trás. Ó. Puxa um pouquinho o fio. E aí, eu puxei ele lá pra trás. Certo? Aí, deixa eu só ajeitar aqui essa minha carreira. Puxado ele lá pra trás, eu volto aqui no mesmo lugar. E faço um ponto baixo. Entenderam? Eu vou explicar nas demais carreiras. Caso ficou alguma dúvida, eu volto um pouquinho o vídeo, tá bom? Mas na próxima carreira eu explico novamente. Aí, ó. Fiz esse ponto baixo centrado. Nesse próximo ponto, eu vou pegar apenas a argolinha de trás e fazer o ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo centrado. No próximo, faço um ponto baixo pegando só a argolinha de trás. Sempre vai ser, gente, essa alternância, tá bom? No próximo, eu faço um ponto baixo centrado. E no próximo, faço um ponto baixo pegando só a argolinha de trás. Só puxar aqui o meu fio. Ó. Fiz um ponto baixo pegando só a argolinha de trás. Agora, faço um ponto baixo centrado. Que é pegando bem no meio do ponto baixo anterior. E agora, ó. Pegando só a argolinha de trás, faço um ponto baixo normal. No próximo, ponto baixo centrado. É isso que eu vou fazer por toda a minha carreira, gente. Sem segredo algum. Eu vou fazer por toda a carreira. E no finalzinho dela, eu retorno aqui com vocês. Pra mais uma vez explicar como eu fiz isso aqui, tá bom? Então, vou crochetar e já volto. Bom, gente. Carreira finalizada. Olha, nota que ele já tá mais abrindo mais. Já tá ficando mais encorpado. E é agora que foi a primeira carreira iniciando o motivo. Tá bom? O desenho da nossa bolsa. E aí, ó. Fiz aqui um ponto baixo pegando só a argolinha de trás. E aí, já vim aqui, ó. Pra finalizar a nossa carreira, né? Tiro a minha agulha. Venho aqui nesse ponto de trás pra frente, ó. Pronto. Passei a agulha bem no meio. Pego o meu fio. Boto aqui na agulha e puxo lá pra trás. Puxo ele lá pra trás. Vou puxar o máximo que eu conseguir. Ó. E aí, volto aqui. Tô aqui, né? Volto aqui dentro de novo e faço um ponto baixo. Puxando o fio. Pronto. Sem segredo algum. Bem fácil, gente. E aí, ó. Venho aqui e faço um ponto baixo pegando só a argolinha de trás. E agora, um ponto baixo centrado. Tá vendo? Um ponto baixo pegando só a argolinha de trás. E agora, um ponto baixo centrado. Onde tem ponto baixo centrado, você faz um ponto baixo centrado. Onde tem ponto baixo pegando só a argolinha de trás, você faz pegando só a argolinha de trás, tá? É uma repetição. Ponto sobre ponto. E sempre o final da carreira pro início da outra é da forma que eu expliquei pra vocês. Não tem segredo. Olha. Essa vai ser a lateral da nossa bolsa. Eu vou fazer, gente, até atingir o tamanho desejado. Raiane, quantos centímetros é? Eu vou fazer. E aí, eu volto com vocês falando quantos centímetros eu fiz, tá bom? Então, eu recomendo que vocês avancem um pouquinho o vídeo. Que é pra vocês verem direitinho quantos centímetros vocês têm que fazer. Se vocês estiverem fazendo igual a minha bolsa. Usando os mesmos tamanhos que eu. Se você estiver fazendo o seu tamanho, a qual você preferir, não tem problema, tá bom? Faça aí o tamanho que você desejar. Eu vou fazer aqui o meu. E eu já retorno pra compartilhar com vocês. Bom, gente. Já finalizei aqui o tamanho da minha bolsa. Ficou assim, desse tamanho. Certo? Olha só que linda. E como eu falei pra vocês, ó. Ela ficou bem certinha aqui na hora de dar a base aqui, né? Nessa parte aqui da base. Agora, a gente vai finalizar a carreira. E deixa eu explicar aqui uma coisa pra vocês. Eu tô utilizando o fio duplo agora do fio de malha. Porque ele começou a ficar bem fininho, bem fininho. E aí, ficou bem ruim pra mim. E aí, eu decidi usar fio duplo no fio de malha, tá? Mas só por isso. Vocês continuam usando o fio normal aí de vocês. Só porque o meu ficou bem fino. E é um risco que você corre. Haja vista que é fio de malha residual. Tá bom? Mas aí, ó. Eu fiz aqui um total. Deixa eu contar aqui com vocês. Eu fiz aqui um total de... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito carreiras. E fiquei com um total de dezenove centímetros, tá bom? Então, dezoito carreiras e fiquei com dezenove centímetros de tamanho. Agora, eu vou finalizar essa carreira. Já vou cortar aqui o meu fio. Pra gente finalizar com o nosso ponto invisível, certo? Deixa eu ir aqui. E aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho. Vou puxar aqui. Vou passar de trás pra frente. Deixa eu tentar aqui com a agulha menor. Ó, pra ver se fica melhor de eu puxar aqui. Ó. Puxei aqui, né? Vou pegar minha agulha. Passar. Ó, venho aqui nesse último ponto que eu fiz. Passo aqui, ó, de baixo pra cima, tá? E aí, ó. Puxo aqui. Eu já ensinei pra vocês como fazer esse ponto. Não tem segredo algum. Ó. Tá vendo como fica? Fica um ponto invisível. Puxo bem aqui. Pra ficar assim. E aqui eu vou esconder por alguns fios e vou tá amarrando o meu fio. E aí, como é fio duplo, né? Vou tá passando só uma perninha. E já posso arrematar aqui essas duas pontinhas. Pronto. Agora, gente, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer a última carreira. Dessa parte aqui da bolsa, tá bom? É, já coloquei aqui o meu fio na agulha. Se tiver barulho aí, é porque tô me instalando alguma coisa em alguma casa. Então, peço desculpa pelo barulho. Mas já coloquei aqui o meu fio na agulha, né? E agora, eu vou trabalhar pegando só a argolinha de trás uma carreira inteira de pontos baixos. Sem segredo algum. Tá bom? Ó, venho aqui na argolinha de trás. Qualquer um dos pontos, certo? Passo e faço um ponto baixo. Olha só, um ponto baixo. Venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Pegando, gente, só a argolinha de trás, ó. Só a minha argolinha de trás e deixando a da frente sem trabalhar. Então, vai ser uma carreira toda em pontos baixos. E olha só, gente, vai ficando assim, tá vendo? Vai ser assim por toda a minha volta. Eu vou arrematar aqui com aquele arremate invisível que eu acabei de mostrar pra vocês. E volto no próximo vídeo, tá? Na parte 3 da videoaula, pra gente fazer a alça da nossa bolsa e as aplicações tudo direitinho. Tchau. Tchau.